Olá, muito bom dia pra você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, agora 11 horas e 49 minutos. Bom jornal pra gente. Vamos começar. Em Cachoeira Alta, a Polícia Militar fez a destruição de escapamentos de veículos com descarga livre, ou seja, aqueles que não têm nenhum tipo de silenciador. Ao vivo, o repórter Cássio Ramos tem outras informações pra gente. Por que que isso aconteceu, Cássio? Bom dia. Tiago, pra acabar com aquele barulhão, né? Mais de 70 peças foram destruídas. Essa operação aconteceu em Cachoeira Alta, como você falou. Eram veículos com escapamento sem nenhum tipo de silenciador. Essas peças são de apreensões de veículos envolvidos em crimes de perturbação de sossego, segundo a Polícia Militar. Essa medida ajuda a evitar a prática desse tipo de crime. A gente lembra que quem for flagrado usando esse tipo de equipamento é multado em até R$ 195,00, recebe cinco pontos na CNH, além também de ter o veículo retido. E só tem o veículo de volta depois da regularização. A PM lembra que quem quiser fazer denúncias é só ligar no R$ 190,00. Tiago. Um recado importante também, né? Tem muita gente que desrespeita isso, como o Cássio falou pra gente. Cabe, inclusive, multa. Obrigado, Cássio, por sua participação.